A força capaz de te impulsionar, te motivar, te fazer ir muito além daquilo que você jamais ousou imaginar. Sabe qual é? São Paulo te responde. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. O amor de Cristo nos impulsiona, nos impele. E esse amor já foi derramado no seu coração. Pelo Espírito que lhe foi dado e te faz clamar, Abba, Pai. Quando não respondemos a esse amor de Deus já presente em nós, paralisamos, engessamos, tornamos-nos refém de nós mesmos. Por isso hoje Jesus nos revela no Evangelho qual o princípio, qual a lei que deve reger todos os nossos atos. Perceba, quando você ama, você é feliz. Escuta bem. Não é quando as criaturas te amam que você é feliz. É quando você ama. Santa Teresa dos Andes já nos ensinava. Quando se ama, a cruz não pesa. O martírio não se sente. Vive-se mais no céu do que na terra. E este Espírito te faz capaz de amar. Repita isso, diga, eu nasci para amar. Eu sou capaz de amar. Por isso eu renuncio. Todo ódio, todo espírito de vingança. Toda falta de perdão. Eu me abro ao perdão. Eu me abro ao amor. Onde se ama, se é feliz. E como reconhecer o verdadeiro, autêntico amor? Porque hoje o que nós mais testemunhamos é um egoísmo disfarçado de amor. São Paulo também nos responde. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não é invejoso. Não se vinga, não fica repetindo sempre as mesmas queixas, não. Mas ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor genuíno. O autêntico amor. Que nos move. Que nos faz despertar a cada manhã. Com as forças renovadas, revigoradas. Porque afinal de contas, nós sabemos que o amor vence sempre. Receba esta palavra. Porque Jesus hoje nos exorta. Como? O que deve reger cada ato nosso, cada pensamento. Evangelho segundo São Lucas capítulo 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes, os fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse, Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo? Mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque o maior mandamento, o primeiro grande mandamento é o amor. Por isso, quando bate aquele ímpeto de devolver na mesma moeda, eu preciso deixar cristal em mim e dizer não. O amor é maior. Quando bate aquele ímpeto de responder com a palavra dura, de jogar tudo para o alto e desistir, não. Porque o amor de Deus é maior. Quando eu sou tentado a desobedecer os mandamentos do Senhor, quando eu sou tentado a fazer algo de errado, a ser esperto segundo as máximas do mundo, não, porque o amor de Deus é maior. E aí, ninguém mais feliz que você. Veja que palavra libertadora não é o que fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que fazem com você. Não é o amor que você recebe, é o amor que você dá. Você é livre para amar. Você é livre para responder com amor. Ninguém mais livre que aquele que ama. É verdade. Jesus está pregado na cruz. Mas não há coração mais livre do que um coração que se deixa rasgar, transpassar, porque ama. E então, você é feliz. Talvez as pessoas, as outras pessoas nunca entendam. Talvez elas nunca venham a compreender. Mas, você entende, você compreende, você é feliz, porque você vive de amor, porque você vive o amor. Isso basta. Ame. Ame. Seja muito feliz. Compartilhe esta palavra, deixe que este amor de Deus hoje liberte a muitos corações, muitas estão esperando o seu anúncio. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu havia de Deus tericas a mãe, mas na sua mão. Ame. Ame.